O que é o Jorge Wagner? Os jogadores do Atlético do que para cobrar. Todo mundo esperando, ele definiu a cobrança. Ele rolou para o Jorge Wagner, a barreira abriu inteira, passou no meio da barreira, matou o goleiro. Na marca dos 5 minutos, 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Paranaense. Tenta a abertura lá pelo lado esquerdo, deu legal a bandeira. Richardson recebeu, lá vem o cruzamento na área, passou Alex Silva, na trave, Borges. Borges, gol do São Paulo! Borges faz o segundo. Na bola cruzada, Alex Silva bateu esquisito na bola, o suficiente para matar o goleiro. Veja que a posição do Richardson é legal lá na esquerda. A bola bate no Alex Silva praticamente de calcanhar. O goleiro defendeu e no rebote a bola não veio da trave. Borges meteu para dentro do gol para fazer o segundo. 2 para o São Paulo, 0 para o Atlético Paranaense, Maurício Noriaga. Corretíssima atuação agora do trio de arbitragem. O Richardson no início da jogada está em posição irregular, mas quando parte o lançamento ele volta. Quando parte a bola para ele na esquerda ele está em condição legal. E o Borges foi extremamente feliz no posicionamento. Ele estava na hora certa onde deve estar.